Vocês lembram que na outra parte da história, a nossa menina ficou na dúvida se acendiam ou não os fósforos? Então, o que vocês acham que aconteceu? Ela decidiu pegar um fósforo só. Mas daí ela pensou, meus dedos estão tão congelados, como é que eu vou conseguir riscar esse fósforo? Ela se concentrou, concentrou mais ainda e... O fósforo acendeu e veio uma chama quente e brilhante. Com aquela chama, a menina foi transportada para uma lareira quentinha, toda enfeitada. A menina estava se sentindo em casa. Estava tão segura que começou a esticar os pezinhos. E quando ela ia esticar um pé e o outro pé, eis que o fósforo apagou. E ela se viu entre as duas casas. Como ela já tinha aprendido como as coisas funcionavam, ela resolveu riscar um outro fósforo. Agora, a chama vinha. Também intensa, mas viva. E a menina se viu numa casa, toda arrumada, com a mesa posta. A toalha era branca, tinha talheres e também pratos e copos. E logo no meio, um pato assado. Ai, vocês estão sentindo o cheirinho aí do pato? Pois é, a menina sentiu aquele cheirinho. A barriga dela roncou e ela ia logo para pegar uma coxa do pato quando o fósforo se apagou novamente. Como a menina entendeu como as coisas funcionavam, lá foi ela acender outro fósforo. E agora, ela estava embaixo de uma árvore. Uma árvore de Natal, toda enfeitada de bolinhas, lacinhos e luzinhas. Era a árvore mais linda que ela já tinha visto. Até maior de uma que ela tinha visto lá na vitrine do shopping, lá no Natal passado. É, era muito maior. Ela ficou lá embaixo da árvore e esticou suas mãozinhas para pegar a estrela quando o fósforo se apagou novamente. E foi aí que a menina viu passar por ela uma estrela cadente. É, a estrela cadente caiu. E foi então que ela lembrou da vovó. A vovó da menina gostava muito dela, mas já havia falecido. E todas as vezes que ela com sua avó via uma estrelinha caindo, a vovó dizia, minha neta, todas as vezes que uma estrela cai, é porque alguém morreu. A menina então pensou, vou acender todos os fósforos, porque assim eu me mantenho aquecida. Ela juntou todos eles e quando ia para acender, eis que fez um clarão enorme. E sabem quem apareceu nesse clarão? Quem vocês acham que é? Quem vocês acham que veio pertinho da menina, hein? Logo eu conto para vocês, tá bom? Até já! Tchau! 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 Tchau!